Toda noite eu vejo o trem partir Viajo na vontade de não sentir saudade Toda noite eu vejo o amor voar Buscando liberdade, mas onde é que está? Morto de sentir vontade sua E o medo que senti na solidão da lua Parece entender meu sofrimento, a minha dor Meu coração tá feito logo te caçando O tempo tá passando e a vida tá ficando Sem graça, sem motivo, vou vivendo sem o seu amor Volta pra mim Volta depressa Sem seu amor, a cabeça pica e o coração tropeça Volta pra mim Volta depressa Você comigo Volta depressa Volta depressa Volta depressa Volta depressa Volta depressa Feito um lobo te caçando, o tempo tá passando e a vida tá ficando Sem graça, sem motivo vou vivendo sem o seu amor Volta pra mim, volta depressa Sem seu amor a cabeça pica e o coração tropeça Volta pra mim, volta depressa No seu domingo, o amor dá tudo e o coração faz festa